e fala galera bem-vindo ao canal raio aleatório você que chegou aqui no canal através desse problema de monitor sejam bem-vindos se fodeu é esse problema é bem comum em monitores beleza principalmente em épocas onde temos bastante calor o calor acaba fazendo com que a tela de late aí o vidro da tela né o cristal líquido ocasionando essa espécie de trincador aí que não é uma tricadura só quanto da dilatação é esse problema bem comum aí principalmente também em épocas onde tem aquela dilatação do tempo onde tá frio tá quente tá frio tá quente aí a tela vai reagindo a isso aí beleza a solução é bem simples é não adianta ele desligar o computador porque o problema não é no computador e sim no monitor vai continuar o mesmo problema é e nem surtar também a primeira vez que me preocupar mas aí eu pesquisei direito e acabei descobrindo que o problema é só esse problema de temperatura beleza é você vai resolver isso simplesmente pressionando a tela beleza onde está o risco aí no seu monitor você vai pressionar ele de cima para baixo de baixo pra cima e vai estar resolvendo aí seu problema é só isso se essa dica tiver servido aí pra vocês já vai deixando o like e sua inscrição beleza e sejam bem-vindos ao canal vale até a próxima e aí e aí e aí